Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje é aniversário do Josh. Acabamos de chegar aqui no Walmart pra comprarmos as coisas. Ele vai receber os amigos dele lá em casa. Dá oi aqui, aniversariante! 15 aninhos desse gato, gente! E olha isso! Air Fryer por 25 dólares. Ai, que gracinha essa churrasqueira! 17 dólares é portável? Que fala? Pequenininha, olha! Dá pra colocar em cima do balcão. Ai, Josh, vamos levar um negócio desse aqui pra colocar os refrigerantes lá fora? O que você acha? 3,96 é isopor. Olha, essas aqui tá num preço bom, ó. 25 dólares. E essa aqui tá quanto? 29,96. Então, vamos lá pegar rapidinho, porque nós não temos muito tempo. 2,92 pão de forma. Isso aqui não é pra festa dele, não. Mas nós estamos precisando lá em casa. Então, já vou aproveitar que eu tô aqui e levar. Pegar aqui agora os pães de hot dog. Fazer um hot dogzinho pra eles. Cadê? Achei o de hot dog. 1,38 o pacote vem com 8 pães. Josh já tinha colocado um pouco aqui. Vamos agora, filho, pegar. Salsicha. Vem 24 salsichas. Vou levar dois. Agora eu não sei qual que eu levo. Se eu levo dessa ou se eu levo dessa daqui, ó. Qual será a mais gostosa, hein? A gente sempre compra dessa. Vamos experimentar essa aqui? O que você acha? Pode ser? Eita. Ó. São iguais. Molho de tomate. 1,62. Ai, que tentação. Olha essa daqui. 750 gramas. 7,62. Essa daqui, 950 gramas. Tá 9,87. Vou levar essa aqui pequenininha. 371 gramas. 4 dólares e 12 centavos. Não tô resistindo, galera. Ketchup. Eu tô gostando de comprar desse aqui, ó. Ele não tem adição de açúcar, né? 3,62, ó. Quantos? Deixa eu ver. 369 gramas. Vinagre. Vou levar. Já que eu estou aqui, né? Hoje não é suposto eu fazer compra. Aquela compra que eu estou precisando, não. Mas, já que estou aqui, vou levar esse vidro de vinagre aqui, que ele tá 3,58. Precisamos agora pegar maionese. Ai, que bonitinha. Olha o tamaninho. Mini maionese. 3,98. Uai, essa daqui tá 2,68. Ela é menor ainda? Acho que é... Ah, não. Essas aqui não é suposto estar aqui. Elas são daqui, ó. Essa aqui é 3,98. Essa daqui é 2,68. Essa pequenininha tem 162 ml. Olha que bonitinha. Essa daqui, tamanho regular, 5,48. 5,91 gramas. Mostarda. Tem essa de 1,78 e tem essa de 1,67. Vou levar essa aqui. Essa turminha gosta de um chips. Vamos levar um molhozinho. Qual molho que você gosta? Pega lá. Pô, filho, acho que é melhor levar esse aqui, ó. Esse pacote é maior, tamanho de festa. Não é? 5,48, galera. Esses molhos, ó. Tem de 5,38. Tem de 4,42. Nossa, é muito bom. Eu amo esse de queijo. Tem de queijo branco também, com pimentinha. Ai, que delícia. Esse aqui é mais apimentado. Pronto. Quer mais algum chips? Tem certeza? Vamos pegar refrigerante. Vamos pegar refrigerante. Coca-Cola, zero. Caixa com 24. Tá 12,78. 24, 24 latinhas. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Pega outro tipo de refri, filho. Qual que você acha? Pronto. Sprite. Pegar umas frutas também. Uvas. Morango. Nossa, que bonito que tá esse hoje. 7 e... Ó. 5,76 dólares. Ixi. Ai, que pena. Tá tão bonito os de cima. Essa caixa aqui já... Não tô vendo nenhum mofado. Vou levar um mirtilo também. Adoro mirtilo. Pegar esse aqui. Pronto. Vou levar uma dessa aqui também. Uma dessa aqui também. A frutinha, né? A frutinha. Vamos. O que mais, Jorge? O que a gente precisa? É, pra cá, ó. Vamos comprar o bolo. Esse bolo não é tão gostoso quanto um brasileiro, né? Mas é o que teremos pra hoje, né? Porque não dá tempo de... Não deu tempo de encomendar. Filho, você que vai escolher. Escolhe aí qual que você gosta mais. Ó, galera. Esse aqui tá 20 dólares, ó. Esse tamanho. Ó que bonitinho. São lindos, né? A decoração deles, ó. E não é ruim, não, gente. Não é ruim. Só que ele é assim. Ele é mais seco, né? Ele não tem aqueles recheios que a gente gosta, né? Ó. R$19,96. Esse aqui tem um desenho de uma bola de futebol americano. Tem cupcakes também. Essa caixa aqui, ó. R$3,6,9... R$12,6,97. Escolhe um que você acha que você gosta muito. Você gosta muito de chocolate? De bolo de chocolate? Hum... Tem esse aqui também, filho, ó. Se você preferir, ó. Os dois são iguais por dentro, será? Esse aqui tá 15 dólares que ele pegou. Esse aqui R$11,98. Olha que bonito esse. Parece ser de banana. Não, não é de banana. É de canela. Olha que lindo. Tô falando pro Josh que eu tô achando esse aqui pequeno. Eu acho que eles são o mesmo. Só o tamanho que é diferente. É melhor você levar o maior. Tem esse outro aqui também, ó. Que é de chocolate. Olha aqui, Josh. Esse aqui é do Hershey's, olha. Falando aqui que é triplo... Bolo triplo de chocolate. Tô esperando ele decidir. Cuidado, meu filho. Pelo amor de Deus. Esse aí tá bom. Esse é de quê? Cookies and cream. Hum... Ok. Já pegamos as velinhas. Olha o barulho da chuva que tá caindo lá fora. Tá dando um torote. Estamos aqui finalizando de passar as coisas. Deu, não? Deixa eu ver com esse aqui. Aí, deu. Agora vai esse aqui. Temos esse aqui ainda. Ai, quase caiu. Pode pôr lá em cima, filha. Ali, ó. Bolo. Bolo, cadê? Fica embaixo, eu acho. Código de barra. Levanta pra mamãe ver. Levanta. Sim, tá aqui. Deixa a mamãe passar. Aí. Aqui dá pra gente passar aqui. Cadê? Não. 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 Aí. Ok. Ai, adoro passar isso aqui. Chega, põe aqui, ó. Pra mamãe passar a Coca-Cola. Cadê? Aí. Água. Mais uma. Aí. Agora falta só molho de tomate. Tive que comprar uma sombrinha também, ó. Pra gente não se molhar tanto. Pronto. Gente do céu. Que susto que eu levei, tá? 190 dólares ficou. Só essas coisinhas. É uma pequena festa de aniversário. Pensa. Olha que só tem coisa pra cachorro quente. 190 dólares. Meu Deus do céu. Vamos, filho. Embora que a mamãe tenha que fazer esse cachorro quente ainda. Gente, ficou muito caro, olha. A gente que separou as coisas porque nós pegamos dois carrinhos, mas nem encheu um carrinho em 190 dólares. Oi, Dini. Vou lá pegar o carro, estacionar aqui na porta. Pra ficar mais fácil. Olha o temporal, galera. Josh, mamãe vai lá pegar o carro. Quer colocar o carrinho aqui no cantinho, ó? Dá sombrinha. Thank you. Olha que linda. Já volto, filho. Ele só não molha a cabeça, né? Que essa chuva assim, desse jeito. Olha a poça d'água, gente. Agora vou lá poder ajudar o Josh. colocar as coisas dentro do carro. A gente se molha mais na hora de entrar no carro. Sombrinha, vou te falar, tá? Resolve muita coisa nessa ocasião, não, galera. Mas, graças a Deus, missão cumprida. O Azeias vai lá pra buscar os salgados pra nós. O que eu ia fazer? Cachorro quente, chips, salgadinhos. Eu encomendei coxinha, bolinhas de queijo e presunto. Ah, e vou... Vamos comprar pizza também. É isso que eu tava esquecendo, viu, Josh? Tem que me ajudar a lembrar. Na hora que seus amigos chegarem, a gente encomenda. Vamos comprar do Domino's? Pizza? Mas já tem rodando. Vamos comprar pizza também, ué. O Josh é muito econômico, galera. Eu fico, filho, você quer isso? Não. Você quer isso? Não. Porque ele não gosta de ficar gastando, não. Ele sabe, né? Que a mamãe e papai não estão podendo ficar gastando muito. E aí ele ajuda, sabe? Ele fica ajudando a gente a economizar. Eu ofereci pra ele, quer doce, filho? Ó, vamos levar aqui M&M's, quer mais algum chocolate? Ele, não. Falei, vamos levar sim, pelo menos um M&M's. Já que não vai ter docinho, né? Não vai ter um brigadeiro, Josh. Mas tá bom, né? O importante é que ele tá feliz. Tá feliz, meu amor? É. Muito feliz? É. 15 anos, já tá pensando já, sabe em quê? Na carteira. Já tá olhando pra poder marcar e lá tirar o pérmite, né? Porque com 15 anos, o jovem, ele tira o pérmite. Ou seja, ele vai poder dirigir, mas ele só vai poder dirigir com um responsável que tem habilitação. E também tem determinados horários. É, de que hora que hora? Você sabe? Eu só sei que, assim, tem um horário que eles não podem também. De madrugada, de jeito nenhum, acho que é a partir das 10 da noite. Alguma coisa assim. Aí, por um ano. Aí, depois de um ano, né? Se o jovem não tiver tido nenhum probleminha, daí ele pega também a carteira. Sai do pérmite pra pegar a carteira regular. Porém, dos 16 aos 18, tem algumas restrições. Eu não tô lembrando agora. Acredito que seja também não poder dirigir em determinados horários, né? Na do Nick, tem. Depois eu vou olhar do Nick. E aí, depois eu falo com vocês. E o Josh já tá olhando pra gente poder ir lá semana que vem, né, filho? Olha aí. Ele quer ir lá segunda-feira já, gente, pra poder tirar o pérmite. O aniversariante tá ajudando, galera. Aí, ó. Picando a salsicha. Filho, cuidado com o dedo, por favor, tá? Deixa eu pegar, né? Ai, caiu aqui no chão um pedacinho. Eu lavei aqui as frutas, ó. Morango, mirtilo. Essa aqui, a mora. E as uvas. Vou deixar escorrendo aqui. Depois eu coloco na vasilha, bem bonitinha. E aí, ele tá picando. E é muita salsicha, hein? Acho que nem vai precisar dos dois pacotes. Picadinha, ela rende bastante. Olha aí, gente. Ele quis picadinha. Ó o dedo, meu filho, pelo amor de Deus. Cuidado, tá? Tá muito perto, não. Gracinha, meu masterchef. O molho já fiz. Agora é só colocar ali a salsicha. E vou deixar no morno. E vou tomar banho. Pronto. Terminei aqui o cachorro quente. E rendeu, ó. Panela cheia. Meu Deus do céu. Tem algumas inteiras, ó. E a maioria tá picadinha. Aqui do lado eu coloquei milho verde. Depois eu vou colocar num pratinho. Depois eu vou colocar lá fora, né? A mostarda, ketchup, maionese, queijo parmesão. Esse aqui depois eu vou colocar também numa vasilha. E colocar também os chips. E aqui estão os pães que eu deixei aqui, porque aí fica mais fácil. Porque depois eu vou colocar tudo ali fora, né? Tudo separadinho. Já coloquei aqui os M&M's. Pra eles ficarem beliscando um docinho de vez em quando. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banhozinho. E depois eu finalizo. O Ozez vai trazer gelo. Daqui a pouquinho. Achei que ficou lindo as frutas nessa vasilha. E aí eu coloquei chocolate na mesa, né? O M&M's. Vou colocar as frutas também. Pra eles ficarem, né? De aperitivo. E daqui a pouquinho o Ozez tá chegando também com os salgados. Os amiguinhos do Josh já chegaram todos. E aí eles brincaram um pouquinho de videogame aqui dentro. Do quarto do Josh. Aí agora eles foram lá brincar de futebol lá fora. Eu contei. Acho que são dez meninos. Deixa eu ver. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez amiguinhos, ó. Com o Josh ali, onze. Daqui a pouco acho que eles vão querer entrar na piscina. O Josh tá todo feliz com os amiguinhos aqui. E gente, olha que maravilha. Esse, essa localização dessa casa é um sonho. Porque igual eu falei pra vocês, né? Que só entra quem é morador. Tem aquele círculo ali, ó. Só entra quem é morador. Bom demais pros meninos brincarem. Tranquilo, sossegado. Uma benção. O Ozez trouxe os salgados, ó. Eles já comeram um pouquinho. E aí, eu deixei no forno. Coloquei pra ficar, pra manter morno, sabe? Pra não esfriar. Tá uma delícia, gente. Do jeito que eu gosto, bem crocante. Nossa, tá muito gostoso. O Ozez comprou, naqueles marketplace que tem no Facebook, uma geladeirinha aqui pra fora, ó. Comprou uma geladeirinha usada ali pra fora. Ela parece ser muito grande. Não. Acho que não vai entrar aí, não, hein? Será? Não, eu vou ter que cortar ali. Ah! Porque ela tá muito grande. Ele vai encaixar aqui, galera. E será que ela tá funcionando? Tá, ué. Não, não é só de lá em casa. Não, comprei usada. Quanto que você pagou nela? 120. Ela é nova no Rondipo. 600, ó. Ela é nova é quanto? 600. O cara me deu até o restinho. Ô, louco! Parece que tá boa, hein? Nossa! Olha, tá até com o manual ali ainda. Tá tudo indo, né? Nossa, peraí que você deu. Pegue ele. Vou ligar. Ah! Molhou. Ai, tomara que ela esteja funcionando direitinho. Bonitinha, ai. Só que ela é grande ali porque é buraco, viu? E na altura? Iiii! Na altura também tá bom. É? Ah, então tá, né? Você tá falando? Falou, tá falado. Agora estão se refrescando aí na piscina, ó. Vai, galera. Não, vai, galera. Vai, galera. Onde você, Josh? Onde você está? 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 Posso esmarrar o seu rosto na piscina? Não! Não, por favor. Isso vai ser muito engraçado. Eu gostaria. Bro, não vai. Não, eu vou fazer. Peraí, peraí, wait. Bina, tira foto pra mim, fazendo favor. Você sei que demora. Ai, meu Deus. Será que demora pra acender essa daqui? Você pode ter postado junto. Ai, ajuda aí, gente. Ixi, a vela vai derreter. Eu não vou conseguir. Você colocou a vela, sai dela. Tira ela e com a vela. Tira ela e com a vela pra você. Nessa data cheia. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa casa querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. 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 Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o Johnson vai cantar? Vai depender. Vai depender. Vai depender. Se a Fábio vai querer. Oh, my God! Ai, Josh! Pab, de novo! Pra quem é o primeiro pedaço, Josh? Quem é o primeiro pedaço? Você quer o primeiro pedaço? Você quer o primeiro pedaço? Não precisa falar, deixa ele pensar. Vai dar pra te dar, Yane. Vai mandar pro Mel, pra... Não, 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 não. Vai, você é a Sara, você vê... Tira, fica bem bonito. Para, amor, vai se não. Eu vou jogar o papel! Que bonitinho! Uuuuuh! Miki, minha única esperança é você o ano que vem agora, hein? Por favor, o ano que vem, porque esse ano foi 2 a 0. O Felipe foi o pai dele. Uuuuuh! É, menina, é desse jeito! É desse jeito! Chegou pizza! Ó, depois... A pizza vai ser depois do bolo. Tem pizza aqui pra eles, lá vem a turma. Pratinho? Alibina. Isso. Guys, pizza, pizza! Ó, tem muito menina aqui ainda, já foi 2 que a mãe já veio buscar. Gente, é muito menino junto, misericórdia! Ó, eles jogando bola aqui em casa. Ah, meu Deus do céu, Ozeias! Ozeias, bola! Bola, Ozeias! Gente, eu pedi a Sabrina pra traduzir pra mim e falar pra eles que amanhã eles vão estar no meu canal do YouTube, que é pra eles assistirem, deixar o like e se inscrever no meu canal. Que maravilha! Eu quero deixar vocês deem que amanhã vocês vão entrar em sua YouTube, porque ela está postando no meu vídeo. Sim... Saque amanhã, ok? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Inscreve no canal aí, dá um like aí. E dá um like aí! Comenta, feliz aniversário, Josh. Ai, que gracinha. Thank you. Leave my like. My like, ok, guys? Subscribe. Se inscrevam. Ative o sininho. Ai, gente, Sabrina tá aqui rachando os picos. Josh, cadê você? Josh. Gente, não acredito. Olha isso. Ele quer um autógrafo. No way. Aqui, Tayane. Segura aqui pra mim, Sabrina. Oh, meu Deus do céu, por favor. Ai, gente, ele quer um autógrafo. Oh, meu Deus. Josh. Ele quer um autógrafo. Não, ele já... Ah, não. Ah, é? Ah, é? Ah, é a minha autógrafo. Ai, meu Deus do céu. Você tem autógrafo. Você é a sua primeira ever, like, signature. Oh, meu Deus. É só a Fabia Lopes. Eu te sigo no Instagram, no Tik Tok. Oh, meu Deus do céu. Eu te amo. Tua alegría me contagia todo consciente americano. Tua alegría me contagia todo consciente americano. Tua alegría me contagia todo consciente americano. Comida boa, mulher bonita Ai mais linda, América Latina Doce o povo, eu gosto de riqueiro Que é alto natural, que é o que eu quero dizer Eu não sei o que eu quero dizer Eu não sei o que eu quero dizer Eu sei o que eu quero dizer Eu te amo 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 Sua alegria da vez em todo o que eu estou com medo Brasil, eu te amo Sua alegria da vez em todo o que eu estou com medo Salve! 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 Você está cantando, Bi? Awww, Gracia! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? I like it so cool It's so cool It's so cool It's so cool I like it so cool Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Will ever figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my Highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head High Even if the sky is falling Down Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down But we get up Even if I'm falling down I will keep on searching for my Highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head High Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down Yeah Sky is falling down 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 Ah, ah, ah